A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade, nós podemos mudar. E a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. A mudança. A mudança. Você pode mudar.